Fui procurado por integrantes da comunidade escolar da Escola Estadual Alberto Torres, uma escola que fica na região do Butantã, perto da USP. E a comunidade está muito preocupada, seu presidente, porque ela recebeu uma informação, que eu estou inclusive checando, liguei hoje para a diretoria de ensino, porque a escola recebeu a informação de que a escola será fechada. Uma escola estadual, tradicional, uma escola antiga da região, que já formou milhares de alunos na área do ensino fundamental, na área do ensino médio, pode ser fechada. Essa foi a informação que a comunidade escolar recebeu. E a escola será fechada, porque será construído um estacionamento de um parque, de ciência do Instituto Butantã, porque a escola fica exatamente ao lado do Instituto Butantã. Eu fico perplexo com isso. Primeiro que não se fecha uma escola no estado de São Paulo. Escola pública não se fecha, nós precisamos de mais escolas, e não de fechamento de escolas. Nós sabemos que a política do PSDB sempre foi pelo fechamento de salas, de turmas e até mesmo de escolas. O grande sonho do PSDB é fechar escolas em São Paulo. E ele tenta a todo momento, mas tem empecilho legal. Nós temos uma Constituição Federal, que diz que o direito à educação básica é um direito fundamental. Nós temos uma LDB, nós temos o Plano Nacional de Educação, a Constituição Estadual, o nosso Plano Estadual de Educação. Então, há toda uma legislação que proíbe, na prática, o fechamento de escolas. E há demanda, é uma escola que funciona, uma escola que atende alunos. E é uma escola, inclusive, que faz parte dessa propaganda do governo. É uma escola, peia ainda por cima, mas essa escola recebeu informação, quer dizer, a comunidade escolar recebeu informação que a escola pode ser fechada para abrigar um estacionamento. Agora, o que mais me intriga, e intriga também a própria comunidade escolar, é que a escola estava passando por uma reforma. E essa reforma foi paralisada do nada, sem nenhum tipo de explicação. Tenho aqui as fotos da escola, gostaria que elas já estão aparecendo. A escola foi fundada em 1932, a primeira escola rural de São Paulo, referência de ensino técnico agrícola no Butantã, por três décadas. Essa é a escola que deu lugar à escola estadual Alberto Torres. Hoje ela trabalha com o ensino médio. Então, essa escola, gente, pode ser fechada pelo governo estadual, porque o governo estadual vai construir um parque de ciência, um parque ligado ao Instituto Butantã, e vai precisar da escola para construir um estacionamento, e vai transferir esses alunos para algum lugar, para alguma outra escola, que é um verdadeiro absurdo. Então, peço, estou pedindo esclarecimento para a SEDUC, para a Secretaria da Educação do Estado, para a Diretoria de Ensino, que eu liguei hoje, estou esperando resposta. Não tive ainda uma resposta concreta. E também para o Instituto Butantã, porque nós não podemos admitir que uma escola que atende alunos do ensino médio seja fechada para que haja a construção de um estacionamento de carros do Instituto, desse parque de ciência. Aí o Instituto Butantã, junto com o Estado, tem que buscar uma outra alternativa, nada contra o Instituto Butantã, tudo a favor. Inclusive, o Instituto Butantã foi o pai da vacina, não foi o Dória. O Dória não foi pai de nada. Aliás, o Dória, deputado Telhada, queria vender o Instituto Butantã em 2019. Ele levou o Instituto Butantã para aquele encontro em Davos com o Paulo Guedes e anunciou a venda. Estava colocando o Instituto Butantã em liquidação. Até soltou um vídeo em inglês, me lembro. Está na internet vendendo o Instituto Butantã, que é um instituto centenário. Mas foi o Instituto Butantã que fabricou a vacina. Então, o pai da vacina não foi o Dória, foi o Instituto Butantã. Então, tudo a favor, nossa defesa intransigente do Instituto Butantã. Agora, nós não vamos aceitar que uma escola seja fechada, seja destruída e transformada em um estacionamento de um parque. Isso é um absurdo total. Nós vamos mobilizar, acionar o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, a nossa Comissão de Educação aqui também. Então, só para concluir, senhor presidente, tem um laboratório que estava sendo construído e ele foi abandonado. A construção, só mostrando de novo, vou achar a foto aqui, só para as pessoas verem, que esse laboratório foi abandonado na sua reforma, na sua construção. Que essa parte, a próxima foto, a próxima ainda, essa aqui, que é um laboratório que está desativado, sem nenhum tipo de explicação. Então, nós queremos explicações da SEDUC, da Diretoria de Ensino do Instituto Butantã. E peço, senhor presidente, para que cópias do meu pronunciamento sejam encaminhadas à Secretaria Estadual de Educação e as informações sejam remetidas aqui ao nosso gabinete. Muito obrigado, senhor presidente. E aí